Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, quais as novidades para dezembro para você, gente? Vamos ver as novidades para a primeira quinzena de dezembro na sua vida? Quais as novidades para dezembro? Você vai fazer a sua escolha, vou fazer os três montinhos aqui, vamos ver energia de dezembro para você no amor, novidades. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, hein? Lembrando a vocês, gente, consultas particulares, o WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade e amarrações amorosas. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tá bom? Então, quais as novidades para dezembro na sua vida amorosa, gente? Vamos descobrir? Que isso, hein? Estou curioso também. E eu vou escolher a opção número 2, eu falei logo, hein? Bom, peço a vocês que deixem o seu like no vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, que é muito importante que você se inscreva no canal. E vamos descobrir juntinhos quais são as novidades para o mês de dezembro. É, novidade para o mês de dezembro. Vamos ver. Os três montinhos estão feitos. Você vai mentalizar o montinho que você mais gostar, tá, gente? As três opções estão feitas. Montinho 1, pedrinha branca. Montinho 2, a pedrinha azul. E montinho 3, a pedrinha marrom. Faça a sua escolha, mentaliza, coloca a sua energia aqui. E vamos descobrir quais as novidades do mês de dezembro para você na área amorosa. Para quem escolheu a opção 1, a pedrinha branca. Quais as novidades do mês de dezembro na sua vida amorosa? Vamos ao conselho do universo. Presta atenção às bandeiras vermelhas. Os sinais estão alertando você, ó. Presta atenção nas bandeiras vermelhas. Vamos ver o que que os sinais estão te alertando. Mês de dezembro para você. Atenção, hein? É para você ligar o alerta. Para que será? Vamos ver. Mentaliza a sua situação. Traz a sua energia para cá. E vamos descobrir. Olha, para quem escolheu a opção número 1. O universo está pedindo para você ficar em alerta. Por que ficar em alerta? Vejo que aqui você tem que escolher uma direção. Você está sentindo sacrificada ou sacrificado. Você tem que escolher uma direção para poder seguir. Vejo que você vai iniciar um novo ciclo na sua vida. Um ciclo terminou para você iniciar um novo ciclo. Nesse novo ciclo, eu vejo você com uma energia totalmente diferente. Uma energia de sucesso. Vejo que você viverá momentos felizes nesse novo ciclo. E novas oportunidades no amor chegarão para você. A gente está falando sobre sua vida amorosa. Vejo que você está de coração partido. está se sentindo triste, sem saída. Mas é por pouco tempo, tá? Vejo aqui que você vai ter uma movimentação muito favorável. Você vai estar mais racional. Você vai estar pensando mais em você. E vejo você, com isso, conseguindo ter mensagem de uma pessoa que já passou pela sua vida. Você mentalizando essa pessoa de uma forma diferente, você se empoderando, você vai puxar a energia dessa pessoa de uma forma mais clara. Parece que essa pessoa vai ver que você está mudando. E vejo, sim, que você vai ter sucesso e mais estabilidade no amor. Vejo você superando algumas dificuldades e uma grande transformação acontecendo na sua vida e você florescendo, tá? E vejo aqui essa pessoa retornando para a sua vida. Alguém do passado retornando, mas melhorado, porque você também vai estar melhor. Essa pessoa retorna com muito amor, tá? É uma pessoa que tem amor por você e vejo ela resolvendo também algum tipo de problema que apareceu na vida dela. Com isso, vindo uma mudança para finalizar. Para terminar com essa finalização que houve entre vocês. Porque essa pessoa longe de você também está carregando o mundo nas costas. Ou seja, dezembro para você marca uma reconciliação. Por quê? Porque você realmente vai mudar algumas crenças militantes que você tem. Quem escolheu a opção número 1 tem crença limitante. O universo está pedindo para você ficar em alerta porque você vai ter uma novidade no mês de dezembro. Eu vejo que você vai ter uma novidade amorosa. É alguém do passado que retorna de uma forma melhor porque você também vai ter melhorado. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho em especialidade amarrações amorosas, tá bom? Lembrando da consulta da promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá, pessoal? Sem necessidade de marcar a consulta. Opção 2, a pedrinha azul, gente. Como será o mês de dezembro no amor para você? Conversas de coração para coração. Olha isso, gente. Honestidade nos seus sentimentos com o outro. Ou seja, dezembro promete conversas amorosas com bastante honestidade. Vamos ver. Vamos dar continuidade aqui, ó. Muito legal esse recadinho, né, gente, do universo? Vamos ver aqui. Estou curioso também. Essa é a opção que eu escolhi. Bom, mês de dezembro marca para você o quê? Você vai ter conversa com a pessoa que você gosta, de coração para coração. Vejo que você tem medo de perder essa pessoa. Essa pessoa está triste sem você. Você também está se sentindo sozinha sem ela. Você está carente. Essa pessoa também. Vejo que ambas estão apaixonadas um pelo outro, tá? Essa pessoa também tem muito sentimento por você. E vejo uma harmonia entre vocês dois. Vejo a estabilidade chegando para vocês, tá? Estabilidade para o casal. Essa pessoa tem muito sentimento por você. Só que ela não fala, mas tem muito amor aqui, tem muita paixão, tem muito desejo. Você traz clareza para a vida dessa pessoa. Vejo aqui essa pessoa agindo com calma, com sabedoria, para não meter os pés pelas mãos. Essa pessoa tem muita paixão por você. Vai trazer uma estabilidade para a sua vida maravilhosa, tá? Porque longe de você essa pessoa não fica bem. Essa pessoa sofre. E vocês estão no caminho um do outro. Aqui vocês estão de parabéns, pessoal. Parabéns mesmo. Aqui, essa pessoa tem sentimento por você. Você também tem por ela. E vejo uma reconciliação maravilhosa para vocês aqui no mês de dezembro. Porque ambos estão mais maduros. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Esse é o canal Enigma do Oriente. Bom, promoção, gente. Onde eu expondo cinco perguntas por um valor simbólico. Gravações de áudio pelo WhatsApp. A resposta é dada dessa forma. Opção 3, a pedrinha marrom. Se essa pessoa... Como vai ser a sua vida amorosa em dezembro? Bom, lua de mel. Aproveite a alegria do feriado juntos. Ou seja, gente. Vocês vão vivenciar uma lua de mel maravilhosa. No mês de dezembro, vai ter lua de mel entre você e a pessoa que você gosta, hein? É, dezembro promete, hein? Que isso. E eu escolhi opção 2, meu Deus. Vamos lá. Olha, essa pessoa tem um grande sentimento por você. O sentimento só cresce. Essa pessoa está de bem com ela mesma. E vejo sim que ela vai agir com sabedoria para poder vir até você. A energia dessa pessoa é uma energia de quem está totalmente equilibrada. Pode ser uma pessoa mais madura na idade ou no tipo físico também. É uma pessoa orgulhosa, gosta de você, está no seu caminho, tem sentimentos. Dezembro, vejo que essa pessoa não vai aguentar e vai vir até você com muito desejo. Vejo muito sucesso para você em dezembro com essa pessoa que você sabe quem é. Porque longe de você essa pessoa leva a vida de forma errada. Essa pessoa não está bem longe de você, ok? Ela tem outras opções, porém só você importa. Só você mexe com o coração dela. E vejo aqui que em dezembro ela vai te fazer um convite ou você vai fazer um convite para ela. Vejo um novo ciclo começando entre vocês aí. E vocês realmente muito felizes. Mudanças na vida de vocês. E o destino trazendo você para a vida dessa pessoa novamente. Essa pessoa já planeja acabar com o sofrimento seu e o dela. Porque aqui, gente, existe amor. E ela se encontra arrependida por não ter te dado valor antes ou por não estar com você no momento. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. A minha eterna gratidão a todos vocês. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Um beijo!